Bom dia, colegas corretores de imóveis. Nós estamos aqui em mais uma edição do Cresce Esclarece. Estamos aqui ao vivo para poder auxiliar no que for possível, para nós podermos engrandecer ainda mais a nossa profissão. Eu fui convidado para participar hoje aqui desse programa, juntamente com o nosso amigo e colega de diretoria Ruberval, o Gilberto Iogui, que costuma auxiliá-los, hoje não pôde comparecer. O tema que foi tipulado para este debate, para este questionamento, seria loteamento regido pela Lei 67.6679. A gente pode tecer alguns comentários sobre essa referida lei e alguns artigos, principalmente para tirar dúvida daqueles que atuam ou pretendem atuar nessa área. Podemos falar das disposições preliminares, referentes aos estados, o Distrito Federal, municípios. Vocês podem acompanhar. Nós temos umas normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal, para adequar o previsto nessa lei e as peculiaridades regionais e locais. O artigo 2º, ele fala, o parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observada as disposições dessa lei e das legislações estaduais e municipais pertinentes. Parágrafo 1º, considera-se loteamento à subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação e logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Parágrafo 2º, considera-se desmembramento à subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente. Desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Parágrafo 5º, a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento de águas fluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. Vocês podem ver pela redação dada pela Lei nº 11.445, de 2007, ela vai falar sobre o saneamento básico. O artigo 3º, somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definida pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. Isso aqui é uma redação dada pela Lei nº 9.785, de 1989. Os corretores têm que estar sempre atentos à leitura e à interpretação desses artigos e dessas leis, para poder orientar e poder conduzir o negócio, né, Roberto Evaldo? Para a concretização, não deixar nenhuma dúvida em relação àquilo que ele está comercializando. Para efeito de elucidação, a Lei nº 9.785, de 1999, a Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999, ela altera o decreto-lei nº 3.365, e 21 de junho de 1941. Olha a data, em 1941. que trata da desapropriação por utilidade pública. Isso está na moda, né, agora? Está ficando escassa as áreas de utilidade pública, então, isso aqui vem bem a calhar, necessita de um estudo profundo do corretor de imóveis. E as leis 6.015, de 31 de dezembro de 1983, trata dos registros públicos, e a 6.766, de 19 de dezembro de 1979, parcelamento do solo urbano, que é o que vai ser tratado. Parágrafo, não será permitido o parcelamento do solo em terrenos alagadiços e sujeito a inundações antes de tomadas providências para segurar o escoamento das águas. Isso aqui é óbvio, né? É óbvio que trabalhar com um terreno ou tentar vender um terreno nessas condições não tem a mínima possibilidade. Segundo, em terrenos que não tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados. Estão cansados de ver esse tipo de matéria na televisão, em vários veículos de comunicação, tratando de contaminação do solo. É uma condição que o corretor tem que ficar muito atento. Terceiro, em terrenos com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes. Quarto, em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação. Quinto, em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis até a sua correção. Capítulo 2, vamos falar um pouco das disposições preliminares. No artigo 4º temos, os loteamentos deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos. Primeiro, as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. Isso aqui é uma redação dada pela lei nº 9.785, também de 1999. Segundo, os lotes terão área mínima de 125 metros quadrados e frente mínima de 5 metros, salvo quando o loteamento se destinará a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes. Também é o tipo de loteamento que estão se fazendo muito agora, esses loteamentos de interesse social, para poder atender a demanda e o desenvolvimento do trabalho que o governo federal vem aplicando, para a população de baixa renda. Capítulo 3º do projeto do loteamento. Artigo 6º. Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário. Apresentando para esse fim requerimento e planta do imóvel contendo pelo menos as divisas da gleba seloteada, as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei estadual ou municipal, a localização dos cursos d'água, bosques e construções existentes. A indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada. O tipo de uso predominante a que o loteamento se destina, as características, dimensões e localizações das zonas de uso contíguas. E o projeto de desmembramento, vocês vão ver no capítulo 4, no capítulo 5, da aprovação do projeto de loteamento e desmembramento, no sexto, do registro do loteamento e desmembramento. Colegas, leiam, na lei, os capítulos a seguir. É de suma importância. O corretor tem que acompanhar, ele tem que saber, não conhecer só o produto, mas ele tem que conhecer a legislação. Porque se ele não conhecer a legislação, ele pode acarretar um sério prejuízo para o seu cliente. E para si próprio, é óbvio. No capítulo 7, dos contratos, importantíssimo. No capítulo 8, você tem as disposições gerais. No 9, as disposições penais. E no décimo, as disposições finais. Vamos nos colocar à disposição para responder perguntas que estejam ao nosso alcance, dirimir dúvidas. E deixar claro que um corretor de imóveis pretende trabalhar nessa área de loteamento. Ele necessita e precisa se aprofundar na legislação específica. Na próxima sexta-feira, dia 6 de abril, não haverá Cresce Esclarece. Na sexta-feira, dia 13 de abril, teremos o doutor Carlos César Pinheiro da Silva. Desejo a todos um ótimo dia, um excelente final de semana. E gostaríamos que, se vocês continuarem prestigiando, inclusive trazendo novos colegas, para assistir ao nosso trabalho e o nosso desenvolvimento de pesquisa e orientação aos corretores. E irela! Obrigado! E irela! E irela! E irela! Eirela!